Meu Deus, a feirinha dela. Você tira daqui, meu amor, tira? Ela pegou daqui, foi? Oxi. Comprei. Oi, tá doidão, uai. A André é engraçada, viu? Comprou o quê, hein? Olha, deixa eu te mostrar. Mostre. Você tira, meu amor, daqui? Comprei sapatinho pro filho da minha irmã. Olha, sempre pensando nas crianças. É, pro meu filho. Olha, tá vendo? É sério. Agora pra mim nada. Ô, André, eu tenho que comprar coisa pra você, mulher. Olha. É isso aí em todo mundo, não foi? Olha, que rolinha aí, tá caro nenhum. Olha. Olha. Bernardo, né, mandando. Sim. Pra mandar quem ajuda a escolher. Essa branquinha. Sim. Ai, dá outra mesmo. Olha, a suquinha estava aí que eles vão ficar, olha. Ano novo, viu? Sim. Aqui. Que massa. De frente, ó, de frente. Essa calça. Calça grande. Essa calça do nosso Gilson, nada não. Eu esqueço como ela cresceu, a Brenda, gente. Quando ela disse de Brenda, eu digo, bicho, parecia as caras que o meu pai ia cortar a cama. Tá calçona do cara. É, bota. É. Mas eu não quero que ela não usa. Eu uso assim. Ai. Ai. Cadê? Comprei essa blusinha. Olha que linda. Olha, eu gosto de vestir meu filho igual, então. Sim. Ai, pensei. Ai, comprei essa. Pra vestir tudo um gêmeo. Olha. Olha. E aí, são gêmeos? Não. Essa é a deus dele. Olha que linda. Mas é que não, do embaixador, do Chato Lima. Eita, arrasou. É muito bonito. Sim. Eu sou bem vestido assim, olha. É pra ir. Comprei. Não foi coisa, viu, Enderão? Comprei. Graças a deus. Pronto. Até pro boy. Seu Natal abençoado. Amém. Eles adoram. Meu filho, ela já perdeu sete quilos. Ela saiu do GG, não foi? Saiu. Maravilhosa. Focada. Sabe aquele de quem? Dela também? É. Olha. Cadê? Viva aí pra gente ver. Tá feio, ué. Não, não tá não. Eu gostei. Gisele! A casa é gostosa. A pessoa quer deitar até no chão, né? Quer limpinha, né? Vocês vêm embora, meus amores, vamos? Vai deitar assim no chão da sua casinha. É porque a casa é rosa, pô. Tá vendo? É. Aí é rosa. Você quer lá branco? Não. É um rosinha bebê, tá vendo? Olha. Ei. Olha a cabeça na baixa. Mas você tá num pedaço de as coisas que fica bonitinho, que fica bonita, velho. Fica lindo a casa da chave. Bem gostoso. Ei, é lindo. Olha. A árvore é mais linda, pessoalmente. É, tem uma magia, não tem? Linda. Perfeita. Eu gosto também. Muito linda. Lembra das árvores que você tem lá em casa? Era. Você lembra quando a gente pegava aquelas palmeiras e colocava as bolinhas? Amarrava a caixinha. Pendurava na palmeira, verdade. Era. A gente pegava as caixinhas de fósforo, aí colocava com papel de presente, colava e pendurava assim lá. Na palmeira, na planta mesmo. Verdade. Tem gente que faz isso até hoje. Olha a minha palmeira aí. Tigue, 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 tigue. Eita. Eita. E aí você vai bombar. Olha. Eita. Vá. É a boquinha, a boquinha. Isso. Olha. E aí eu tava com vergonha de pegar e eu tava no banheiro. Será que ele vai deixar eu tirar uma foto na água, hein? Será que ele vai deixar ela? Isso. Olha. Tame. Eita que ela tá na... Isso. Ela tá na praia. Muito bem. Isso. Não é que eu goste. Eu aprendi a gostar. Entendeu? Porque quanto mais tempo você fica com você, mais... Mas é sério. Quanto mais tempo você passa com você, cara, mais você é feliz, sabe? Porque no fim das contas, mano, nós somos sós. Dentro de nós mesmos, dentro do nosso corpo. Você quer ficar só? Você quer ficar só? É bom. É bom. Entendeu? Porque dentro da nossa pele, pô, é só a gente mesmo. No fim das contas, a gente tá sempre só. O outro é uma consequência. O outro é um conforto. Talvez uma ilusão. Mas no fim das contas, você tá só dentro de você. É. É. No fim das contas, estamos todos sós. Viemos sós e voltaremos sós. Quem quiser ficar com a gente, que fique. Mas dentro de si, sempre sós. Então, no mínimo, você tem que se amar muito. E esses dias eu fiquei me amando muito. Eu cuidei de mim. Com vergonha, né? Pode se mexer, meu amor, viu? Quer ir no banheiro, quer uma água. Pode se mexer. Não morde, não. Ela tá paralisada ali, né? Com vergonha, né? Pode respirar, entendeu? Meu amor, pode se mexer, viu? Ninguém morde, não. Tá tudo bem. Se quisesse movimentar, a gente fica as pernas. André... André André chega, bota o pano de prato embaixo do braço, que ele faz o dia todo. Nunca deixou essa mania. Tomando, fica aqui. Olha, eu só vou embora com a semana. Não, meu amor, você vai daqui a pouco, eu vou dormir já. Olha, não chega, pendure-se falando de pau com esse velho aí. Toda vez que o amor disser, vem comigo. Bota o dedo, bota. Bota, bota. Bota, bota. Bota, bota. Ele tem medo do buraquinho lá. Cadê? O seu jeitinho é esse. Aí as meninas... Eu comeci com o barulho, só que é o jeitinho. Ainda? Ainda? É, mesmo? Ah, né? É, eu fico assim, nervosa comigo. Eu tô achando que vocês já estão em casa. É, eu fico nervosa, é. Menina, imagina se não tivesse. Sabe uma coisa que eu gosto de vocês? Ei, sabe, mulher? É essa naturalidade que vocês têm, sabia? Vocês não podem perder isso nunca. Cosa da internet, não pode, amiga, não pode. De verdade, não percam nunca. Ganham o dinheiro que for, do mundo todo, entendeu? Ganham bastante dinheiro, é pra querer ser rica mesmo. Entendeu? Mas não percam não a verdade de vocês, entendeu? A essência, sabe? Essa coisa que só a gente tem, entendeu? Por nada. Pra agradar ninguém. Porque é isso que fazem vocês especiais. Entendeu? Vocês vão embora agora? Não. Meu Deus, se mexeu. Muito bem. Sua sobrinha Amanda? É a prima. É o que? Irmã de Jennifer? É. Irmã de Jennifer? É mesmo? É, gente. Foi mesmo como cresceu. Olha. Tá com quantos anos, hein? 22. É mesmo. Aí vem pra cá, mano, não fica só. Já namora. Já foi casada. Já foi casada. Já sou feia. Zero filhos. É, mulher, queira não agora. Entendeu? Eu vou ajudar ela. Vai, ajude sim. Vira a assessora dela, mulher. É. Né? Eu vou manter uma luzinha honrada de calcinha sutiã. Foi mesmo? Cueca, se você quiser comprar, eu vou vender. É mesmo, é verdade? É? A Cacá que tá vendendo. É sério, amiga. Cueca, calcinha sutiã. É. É sim. No Instagram, é? É pra trabalhar. Não pode trabalhar, não. Muito bem. Mas você vai me comprar uma, né? É. 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 É.